Vocês gostaram tanto do Piu Piu Mangraki, que daí eu pensei, por que não fazer um amigo Mangraki pra ele? Pra ficar ainda mais legal, o Filtro escolhe quem vai ser o Mangraki. E o Filtro escolheu aí o Terror do Coyote, vulgo Papa Leguas, e eu já comecei lançando Mizuno nele, pra ajudar ele a correr mais rápido do Coyote, né gente? Vi esse kit aí na internet, achei mega legal, quis reproduzir, fiz o símbolo da Lacoste, fiz cordãozinho, fiz Juliette, enfim, fiz o kit completo, e o resultado final ficou assim. Gostaram do vídeo? Se gostaram não esqueçam de me seguir pra mais, e comentem aí se vocês querem mais personagens versão Mangraki.